Alô Macumbaria com os queridos, aqui é Ju de Passos, você está assistindo a Tabac Voice mais uma vez aqui no Sambaquim, em Florianópolis, nesse cenário maravilhoso, mais uma vez com meu amigo Ogan Paulo Humberto, espero que todos gostem, se vocês estão curtindo essa série nova, essa nova temporada, inscreva-se no canal, clica no sininho de notificações, compartilha com seus amigos esse axé e vamos levar essas mensagens de Aruanda pra frente, tá bom? Hoje nós vamos homenagear o Pai José de Aruanda aqui pra nós no Centro Espírita São José, é muito importante que ele é um dos padroeiros da casa e é o que deu origem ao nome da casa também e nesse dia nós vamos homenagear porque hoje fazem 60 anos que o Centro Espírita São José existe e é um dia de comemoração, estamos muito felizes, tá bom? Então vamos levar esse axé pra casa do Pai José de Aruanda. Adorei as almas! O pai José de Aruanda 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 E vem vencendo seus filhos com Guiné Se na Ruanda ele afirma o seu ponto No seu terreiro tem sua força e o seu axé Se na Ruanda ele afirma o seu ponto No seu terreiro tem sua força e o seu axé Salve o pai José de Aruanda Beijo, aquele axé